Música Paz e igreja, tudo bem? Vamos relembrar um pouquinho de como foi o nosso ano de 2017 Vamos conversar falando um pouquinho sobre o Projeto ST Onde tivemos quatro encontros em 2017 No primeiro recebemos a pastora Raquel lá de Bethsaida Leme No segundo encontro tivemos a estreia do Ministério de Dança do Coral do Projeto ST Onde tivemos várias mulheres que puderam despertar os seus dons No terceiro encontro as mulheres usaram trajes típicos do interior E também tivemos a administração da Sonha Araújo No quarto encontro tivemos o primeiro mini congresso de mulheres Regão do Jardim do Coração Estamos aqui com a pastora Amélia e vamos saber dela um pouquinho do que está acontecendo Como foi esse processo de preparar tudo isso para a gente? Então brotou no meu coração da Sonha, da Vera De fazermos um congresso E fazermos aquilo com excelência Simplicidade e excelência As mulheres são bem abertas Elas queriam muito, estavam sedentas de fazer algo, né? Para o Senhor E a dança, às vezes a gente pensa que é só jovem Que é só menina nova Mas não, né? A dança, adorar ao Senhor é para todo mundo Eu sou de Porto Feliz, estou visitando pela primeira vez a igreja E estou amando tudo Está tudo muito lindo Bom, foi bem legal o congresso Porque nós estamos aprendendo muito sobre as nossas características, né? Como mulher Porque a gente vê no sorriso das mulheres O quanto Deus falou aqui hoje Os homens valentes realizaram três encontros esse ano O primeiro foi em Bethsaida Leme O segundo foi com o Ronaldo Que falamos de Sobre como ter uma vida baseada na vontade de Deus E no terceiro encontro Tivemos um repórter muito especial Que foi o Juninho Para a senhora igreja, tudo bem? Vamos ver os homens valentes agora? Agita as águas paradas Da minha alma Me leva com o teu rio Me leva com o teu rio Que traz vida Só o senhor tem as palavras certas Não tenho as palavras certas a dizer Para provocar-te a querer Pode acontecer o que acontecer Mas nessa época... No final de abril, a comunidade realizou o retiro da liderança Com o tema Curados para Servir Recebemos o pastor Nelson, de Porto Feliz E o pastor Giovanni, da Paz de São Paulo Que o nosso site é maior Orgamento É claro Os ruins seus braços Jimena Orgada Antes de aceitar Ela quer também O 가족 Enfavor Seja É importante